Hoje pistola na cintura, hoje eu tô 10 mil Fui buscar uma morena gata lá do bem em Brasil Botei pra acelerar o novo foguete rosa Só porque ela gosta, só porque ela gosta Eu não tô pagando de chefe e nenhum gerente Eu só sou mais um maloqueiro que cresceu com a mente Evolui na minha escração no funk consciente Foi assim que eu conquistei a morena caliente A bunda dela bate e o beat também Ela me fascina, a mente fica zen De baile tô firmão, eu tô sossegadão Achei um baile muito louco embaixo do edredom A bunda dela bate e o beat também Ela me fascina, a mente fica zen De baile tô firmão, eu tô sossegadão Achei um baile muito louco embaixo do edredom Então pega a visão, então pega a visão Um baile muito louco embaixo do edredom Hoje puxou lá na cintura, hoje eu tô 10 mil Fui buscar uma morena, gata lá do bem, Brasil Botei fácil, ele era um novo foguete rosa Só porque ela gosta, só porque ela gosta Eu não tô pagando de chefe e nenhum gerente Eu só sou mais um maloqueiro que cresceu com a mente Evolui na besta, eu sou no funk inconsciente Foi assim que eu conquistei a morena caliente A bunda dela bate e o beat também Ela me fascina, a mente fica zen De baile tô firmão, eu tô sossegadão Achei um baile muito louco embaixo do edredom A bunda dela bate e o beat também Ela me fascina, a mente fica zen De baile tô firmão, eu tô sossegadão Achei um baile muito louco embaixo do edredom Então pega a visão, então pega a visão Um baile muito louco embaixo do edredom Então pega a visão, então pega a visão Um pare muito louco embaixo do regredor